Mais um jogo interessante, acho que mais pelas fanbases do que pelo desempenho, principalmente, do visitante, né? Dallas Cowboys contra o Pittsburgh Steelers, o jogo em Pittsburgh, né? Com o favoritismo dos donos da casa por 2,5 pontos e esse jogo acontece no Sunday Night Football, né? Domingão à noite aí, transmissão da ESPN, com o Over Under, o placar total esperado de 42,5 pontos. Isso diz muito sobre a qualidade da defesa do Mike Tomlin, né? Que sofreu sua primeira derrota na semana 3 e tá 3-1 liderando aí a EFC Norte contra esses Cowboys que vem de um desempenho vitorioso, mas preocupante contra o New York Giants e vem do Washington Commanders pedindo passagem nessa NFC Leste. Marcelo, o que você espera desse jogo? Cara, esses 2-2 dos Cowboys aqui, as duas vitórias foram culposas sem nenhuma intenção de ganhar, né? Tem um time que tem um quarterback absolutamente superestimado, que é o Dak Prescott, que não deveria... O que o Dallas fez com ele é o que o Corinthians fez com o Fagner, né? Assim, renovar por dois anos mais com um cara que não consegue mais jogar. Aí se machuca, né? É. E só corinthianos ao meu redor. Eu sei do que eu tô falando, porque o coração machuca mesmo, mas é a verdade. E um time desse tamanho, como é o Dallas Cowboys, jamais deveria ficar refém de um cara que só... Que na hora H não consegue produzir e está acontecendo isso. Um time como o Cowboys não deveria ficar refém de Jerry Jones. É, então o buraco é mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. É o clube, né? É a franquia, não é o time exatamente. Ai, parece o Esporte Clube Corinthians, enfim. Muito, muito. Engraçado que é mesmo, porque vive daquilo que viveu no passado, das glórias do passado e tal. O momento é dos Steelers, né? Assim, mesmo sem ser brilhante, está aí com uma das melhores campanhas, né? Então, mesmo enfrentando um time que tem muita camisa, eu acho que vai ser aquele jogo... Jogo free bet, sabe? Aquele jogo... Vamos que vamos, assim? Sem muita... Casados versus solteiros no churrasco de sábado à tarde. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que vai dar e tal. Mas eu acho que... Daqui a pouco eu dou os palpites, mas é aquele jogo que pra você assistir sem comparação. Um compromisso de análise profunda, porque é difícil analisar, principalmente os Cowboys, né? E se você não puder dormir tão tarde, acho que essa é uma boa oportunidade de Sunday night pra dormir mais cedo, um pouquinho, né? É verdade. Mas e aí, Luiz? O que você espera de Mike Tomlin contra Mike McCarty? Eu atropelo o Odissiado do Mike Tomlin pra cima do McCarty. Até porque o Parsons não joga, né? É, e esse é o ponto que eu falo. O Parsons tá fora, o Demarcus Lawrence tá fora. Muitos problemas pra defesa de Dallas sem esses dois jogadores. Com esses dois jogadores já tava ruim. Já tava ruim. Um ataque que é basicamente CJ Lamb e Jake Ferguson. É, tem o Ferguson. O Ferguson até faz um trabalho legal, mas é só os dois. Quem diria que não ter running back ia ser um problema, né, Jerry Jones? Pra que jogo corrido? Quem precisa disso? Pra que Rick O'Dowell consegue fazer esse trabalho. Com certeza, o que pode dar errado? O que pode dar errado, realmente. Não deu pra trazer o Dark Henry porque faltou grana. É, mas o cara vai falar isso publicamente. Não, aí eu fico nessa, entendi. Mas e aquele dinheiro que você sopou no rabo do seu QB? Não sei que não ia dar pra trazer o Dark Henry, mas sei lá, trazer o André Swift, trazer algum running back, Josh Jacobs, algum running back. Exato. Ou pelo menos no draft, não foi nem no draft. No draft, não foi nem no draft. É, e acho que tá pagando pelos erros dessa off-season. Contra essa defesa do Steelers, que discutivelmente é a melhor da liga esse ano, acho que é pouco provável que o Dallas encontre o caminho da vitória nessa partida. É, concorda, sinal embaixo. Não, não terem como. Xoxo, capenga, manco, anêmico, esse é o Dallas Cowboys hoje. Aí eu falei do Dark Prescott, veio um monte de gente reclamar. Gente, desculpa, não vale o que ele ganha. Não, nunca. Não vale. E o Cowboys, como é que o Parson já tava ruim sem ele? O cara saiu do playoff passado falando assim na coletiva, acho que o culpado sou eu, vocês podem me mandar embora. Pra um contrato de 60 milhões. Pois é, fica difícil defender, sabe? Não tem muito como defender o Dallas. Gente, as jardas corridas que esse time tá tomando, dá pra você dar uma volta à terra? Vamos ver isso, o Najee Harris, que eu sempre critico aqui, vai se beneficiar disso, até porque O TJ Watch vai matar o Dark Prescott. É isso, então fechamos em unanimidade para os Steelers e a sua competitividade sempre tão presente jogando em casa. É isso, então fechamos em casa.